Fala galera, Ricardo Vlogs trazendo mais um vídeo para o canal galera E no vídeo de hoje eu estou trazendo para o canal mais um vídeo aí para vocês, beleza galera? No vídeo de hoje galera, eu vou estar trazendo aqui, comparando a chuteira da Nike Que está aqui em cima, a Hipervenom Fade 3FG e a Messi 15.4, beleza galera? Vou trazer duas chuteiras aí, eu estava lendo aqui Eita Deixa eu arrumar aqui né Tem que arrumar Puta merda, mas aqui vai ficar assim mesmo Voltando aqui né, para o bagulho aqui Então galera, estou aqui atrás, estou aqui até vou filmar assim ó Então galera, estou aqui atrás das caixas aqui Essa aqui é a caixa da Nike Nike né, Nike Adidas, beleza? Então vamos começar aqui pela Adidas Vamos ver a caixa aqui da Adidas, a caixa da Adidas é assim ó galera ó Cheio de coisinha aqui, cheio de uns negocinho aí ó, não sei o que quer dizer Aqui como vocês podem ver aqui é a Nike né, ela toda cheia dessas listrinhas aqui ó Dessas listras aqui, muito top essa caixa aqui, muito top mesmo, eu gostei bastante da caixa né, vamos começar aqui, vou abrir aqui para vocês aqui E como vocês podem, não está vendo ainda né, mas agora eu vou abrir para vocês aqui Olha só, essa aqui é a Adidas Pegar um par aqui, vou pegar o outro aqui, vou deixar aqui na frente aqui ó E vou tirar a caixa para o chão, vocês já viram a caixa já, está ali Agora vou deixar uma chuteira aqui assim ó Ali está até meu nome aqui ó, Ricardo 10 Galera, então vou começar a falar sobre essa chuteira aqui Ó, primeira coisa que o cardarço está desamarrado né Deixa eu botar para dentro aqui o cardarço Só para não ficar um bagulho feio né galera Ó, vamos mostrar aqui para vocês Aqui dentro ó, não sei se vocês conseguirem ver aqui ó, ali dentro ali Ali ó, está escrito Bult Towing Messe 15.4 O nome da chuteira aqui é 15.4 Como vocês podem ver nunca foi usada ó, nunca foi usada Comprei faz pouco tempo Messe 15.4 Ó Eita, peraí Ali ó Messe 15.4 Foca desgraça Aqui ó, Messe 15.4 Não está focando muito Mas vocês viram aí A chuteira basicamente é isso aqui galera Olha só, as travas eu achei muito top Porque ó, tem quatro travas desse lado Quatro travas desse lado aqui Ó, uma, duas, três, quatro E é amarela, é destacada Aí tem mais quatro aqui destacada novamente né Uma, duas, três, quatro destacada né Aqui embaixo tem duas desse lado e duas desse lado Mais quatro só que separado E aqui no meio De preto aqui ó, de preto né E aqui, adidas Muito top Eu gostei bastante dessa chuteira aqui Geral aí gostou aí que eu mostrei Quem viu, gostou a full Essa aqui é muito linda ó galera Vou dar um 3,60 pra vocês aí ó Aqui ó Aqui ó, é o Aqui as etiquetas né Etiqueta aqui Etiqueta importada por Etiqueta da loja eu acho Etiqueta da loja E basicamente é isso aqui A outra chuteira é a mesma coisa Nunca foi usada também Tá aí ó Tá até com o negocinho aqui dentro Essa aqui também tá com o negocinho lá dentro Aqui tá com o negocinho lá dentro Calcanhar, top E galera Eu vou botar bem pertinho de vocês aqui ó É assim o tecido dela Assim ó Ela é toda Parece uma pele de cobra Tá ligado Essa parte branca da chuteira É toda parecida com Uma pele de cobra Pele Aquelas peles de Eita, botei um pouco Aqui olha só É muito top aí Branquinha né véi Quero ver quando eu usar Pra alguém usar né Aqui então Essa aqui foi a Adidas Beleza ó Adidas aqui Muito top mesmo Gostei a full Vamos guardar aqui Eu vou botar aquela aqui pro canto aqui Agora galera Vou pegar a caixa aqui Da Nike Galera eu vou falar uma coisa Eu Eu Especialmente eu assim Eu prefiro galera Muito Mas muito Nike 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 pra mim é a melhor coisa Nike Pra mim é tipo Nike E Adidas Eu prefiro a Nike né Mas como eu tô fazendo o vídeo Aqui eu comprei as duas Então Tá suave Eu não vou Não vou falar nada Tipo Uma melhor que a outra Entendeu Eu vou fazer aqui Mas podem ver a caixa Vocês já viram já né A caixa É Caixa toda laranja Embaixo não tem quase nada Em comparação da Adidas Tem muita coisa Nessa aqui não tem nada Ó Agora vocês vão preste ver Essa chuteira é muito linda Velho Muito linda Velho Então Vou mostrar pra vocês agora Olha só Que top Velho Olha só que top Botar a caixa pro chão Né Botar a caixa pro chão Vou deixar essa chuteira aqui assim Ó Aqui assim É Aí sim E vou aqui Não Vou deixar assim mesmo Fica assim Galera É assim ó Essa chuteira aqui Ela é Tem o símbolo da Nike Aqui Na ponta Tem o símbolo da Nike Grandão aqui na ponta Vem até aqui ó O símbolo da Nike Vem até aqui Como vocês podem ver aí Pela Aí pela Seu televisão Seu smartphone Qualquer coisa Pode ver que ela é um tecido Diferente Da Da Adidas Eu ia pegar Mas eu vou pegar só no final Vou comparar as duas no final Olha só Desse lado da chuteira Ela é verde Aí Tu vai pra esse lado aqui Ela é laranja Uma laranja Cor salmão Alguma coisa assim Mano É muito top Olha o tecido dela Tipo É bem diferente do outro Essa aqui Aquela Era tecido de Pele de cobra Quase né Essa aqui É tipo uma borracha Tá ligado Ó O calcanhar dela É assim Metade Metade E aqui galera A melhor parte Que eu achei Que é escrito Hipervenom Ó Hipervenom Achei muito top Vamos ver agora As travas dela Como você pode ver Essa outra trava A outra trava Era tudo diferenciada Era bem diferente Olha essa aqui Essa aqui É toda Toda verde Toda verde Claro Verde limão As travas Tem umas travas Diferentes Enquanto as outras Era só Trava normal Essas aqui Tem trava diferenciada Essa aqui Trava de bolinha Essa aqui É pra Pra tipo Parar na grama Tá ligado Então aqui Dentro Dentro daqui Não tem nada É a sola é verde Ó A sola é verde E basicamente É isso aqui A chuteira Olha só A chuteira é isso aqui Vou pegar as duas aqui Ó Muito top Agora galera É a melhor parte Agora É pegar essas duas Botar aqui E pegar essas duas Aqui Botar aqui Olha só As chuteiras Vou pegar uma de cada Vou deixar uma Aqui assim Agora olha só isso Mano Muito top Cara Muito top Ó elas aqui Assim Ó Top demais Então galera Basicamente Foi esse o vídeo Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Vou deixar as quatro E fui Tá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri